Como desenhar Dora? A aventureira. Passo a passo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Hora do Desenho. No vídeo de hoje vou ensinar como desenhar passo a passo a personagem Dora. A aventureira. Dora é uma garotinha de 7 anos que viaja por um mundo tropical cheio de florestas, praias e aventuras junto com seu melhor amigo, um macaquinho chamado Botas. Se você quer aprender a desenhar Dora, a aventureira você está no lugar certo. Fica comigo até o final desse vídeo e verá como é simples e fácil desenhar Dora. A aventureira. Pegue papel e lápis e vamos começar. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora que você já é inscrito vamos continuar com o vídeo, porque é hora do desenho. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.